Opa, Opa, Opa Andale Rodríguez Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Como não acordar-me de ti De que maneira olvidar-te Se tudo me lembra a ti E em todas partes Estás tu Se em uma rosa estás tu Se em cada respirar estás tu Como te vou olvidar Como te vou olvidar Se em pesado a cruz estás tu Rezando uma oração estás tu Como te vou olvidar Como te vou olvidar Me morrí a los labios al no poderte besar Mi pie se estremecía al no poderte tocar Hoje por fim esta noite estarás junto a mí Olvida a vanidade E o orgulho deixá-lo afuera Esta noite sensual e bohemia É por a ansiedade que estés junto a mí Rodríguez Cumbia Suelta El listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que me merece Que me merece El perfume de tus pies Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando el amor Mami Aqui está Alvaro Rodríguez Quando creí morir Foi em verdade quando nascido Al verte a ti Bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura e sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi, 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 Amor com todo o alma, amor com todo o alma Estamos em lugar prohibido, em busca de experimentar Quando se faz o pecado do amor e o tempo não se faz esperar Te miro e me miras amor Te pregunto em que piensas e me dices em ti e em mim Veo que te achatas em pelo mirando ao espejo, mirando-te aos olhos Uma mirada entregada no tempo, sem tempo e um semblante hermoso E me dices, he pensado muito em ti Te he soñado tanto aqui, que não imaginé Que vai ser assim a entrega de meu amor Hacia ti Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia Amo sus errones Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errones Amo sus errones Amo sus errones Soy su primer novio Amo sus errones Amo sus errones Amo sus errones Amo sus errones Que se isso é o amor Amor, não quisiera herirte Pois tu bem sabes quanto te quero Necesitamos dar tempo ao tempo Porque não quero que comecemos mal Mas bem que o primordial De nossa união é o amor E por isso tem que fazer o bem Para ter um bonito hogar Por isso agora não pode ser Enfrentar a vida é madurez E nos falta pouco para contemplar As maravilhas de la vida Saber, saber, saber Sim, 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 sim Agora, mais que nunca Te necessito junto a mim Não abandones, meu amor Que me he entregado a ti No podré sobrevivir Necesito tu calor É fácil para ti É fácil para ti É fácil para ti Llevándote Mis sentimientos Llevando-te meus sentimentos É fácil para ti o abandonar-me É fácil para ti o abandonar-me Llevando-te meus sentimentos Llevando-te meus sentimentos Olé, lululá Ui, ui, ui Agora sim, fomos Llevando-te meus sentimentos